Agora nós vamos às últimas 24 horas no Instituto Médico Legal, o relatório quem traz é ele, é o nosso repórter Adelson Barreto. Sou eu, você e o povo Adelson, bronca na tela. Boa tarde Cláudio Luiz, Jefferson Scooby-Doo, Jailson, Léo Dias, a você público telespectador. O Instituto Médico Legal, nas últimas 24 horas, registrou a chegada de três corpos. Plantão de hoje, comandado por Eziel, Edilma e Dr. Gilvan. Uma vítima de queda, corpo procedente de Estância. Gersi Calado da Silva, um octogenário com 85 anos de idade, corpo procedente do Hospital Regional de Estância. Vítima de acidente de trânsito, fato ocorrido em Itabi. Trata-se do motorista da Prefeitura de Itabi. Ismael Rezende da Cruz, sexagenário com 61 anos de idade. O motorista da Prefeitura de Itabi transitava de carro, quando colidiu brutalmente com uma moto. Levado ao Hospital Regional de Nossa Senhora da Glória. Todavia, não resistira e fora a óbito. E uma vítima de homicídio à arma de fogo, corpo procedente do Hospital João Alves. José Adriano Santos, 28 anos de idade. Alvejado por vários disparos de arma de fogo na madrugada de hoje. Levado ao Hospital João Alves. Contudo, não resistira e fora a óbito. O corpo ainda se encontra aqui, aguardando presença de familiares. Portanto, três corpos somente nas últimas 24 horas, aqui no Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero.